Boa tarde. Gostaria de agradecer a sua audiência pela primeira transmissão ao vivo da campanha Eleições Limpas. Esse projeto é coordenado pelo MCCE, movimento que agrega mais de 70 entidades à sociedade civil. Foi esse movimento que fez a primeira lei de iniciativa popular do Brasil. Foi também o movimento que organizou a lei da ficha limpa. E agora, desde o início do ano, trabalhamos coletivamente no nosso projeto de reforma política por iniciativa popular. Esse evento é organizado pelo Instituto de Atuação, pelo MCCE e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, a quem agradecemos todo o apoio. Passo a palavra ao Dr. Malon Reis, juiz eleitoral no Maranhão, um dos redatores da lei da ficha limpa e um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral. Em seguida, falará ao Ramon Mentivenha, um jovem jurista, um dos relatores do projeto de lei e diretor do Instituto de Atuação. Ele vai apresentar os pontos sobre liberdade de expressão na internet, bem como a maneira de assinar o projeto. Mas, antes disso, gostaria de pedir a você, internauta, que realize suas perguntas no mural do evento no Facebook. É só pesquisar ao vivo eleições limpas, você chega no nosso evento. Perguntas postadas, como comentário no YouTube, também serão vistas por nós. Portanto, com a palavra, o Dr. Malon Reis, para apresentar o projeto. Olá, eu quero agradecer, desde logo, ao Instituto de Atuação, à Ordem dos Advogados do Brasil e a todas as entidades que compõem o movimento de combate à corrupção eleitoral. Estamos aqui hoje para fazer um debate. Primeiro, fico feliz de poder participar dessa primeira oportunidade de diálogo com os internautas, também com pessoas que estão aqui presentes, que vieram debater conosco. Enviamos convites para os jornalistas, alguns já se fazem presentes. E estamos aqui para elucidar esse projeto. E não apenas para elucidar, para verdadeiramente debater. Eu queria, desde logo, falar sobre dois aspectos muito importantes do projeto Eleições Limpas. Mas, antes disso, eu queria só afirmar, pontuar uma determinada questão. Qual é a base em torno de que se constrói esse projeto? Em primeiro lugar, eu quero deixar mais uma vez claro que o projeto Eleições Limpas, que é o projeto de lei que nós queremos converter numa lei de iniciativa popular, ele vem de uma origem muito clara, a sociedade civil. Ele não tem por padrinho, por patrono, nenhum partido político, nenhum mandatário. É fruto da ação da sociedade civil, que se reuniu, e nos últimos seis meses, tem trabalhado, quase que diariamente, em reuniões imensas ocorridas, não só em Brasília, como também em outras partes do país, para construir esse projeto, que é a voz da sociedade civil brasileira. Outra questão que eu queria deixar claro é que, apesar do lançamento do projeto coincidir com o momento em que o Brasil está bastante movimentado, mobilizado, com grandes manifestações, esse lançamento apenas coincidiu com o que está acontecendo. Ele não é uma resposta às manifestações de rua, que nós consideramos extremamente positivas e que festejamos, que comemoramos estarem acontecendo. Mas o nosso projeto, ele não foi lançado por causa dessas manifestações. Foi, digamos, uma grande coincidência, ou como eu prefiro dizer, uma sinergia. Porque, na verdade, nós estamos trabalhando nisso há muito tempo. E, aliás, o movimento de combate à corrupção eleitoral comemorou, ano passado, dez anos. Nós estamos numa luta contínua de aprimoramento do nosso sistema eleitoral. E, também, eu queria deixar claro o porquê que determinados temas não estão no nosso projeto. Nós vemos aí pessoas que são defensoras do voto facultativo, pessoas que defendem o fim da reeleição, pessoas que defendem a mudança do sistema para o sistema distrital. São muitos temas que não estão contemplados no nosso projeto. Mas por quê? Nós definimos um marco. Nós queremos fazer um projeto dentro da Constituição de 1988. Nós não queremos mudanças na Constituição que podem ser perigosas, especialmente quando se trata de política. As pessoas tentando mudar a Constituição podem colocar nela... Alguém pode aproveitar o momento para colocar na Constituição questões que são contra o interesse da sociedade. Por isso, nós resolvemos que nós temos que lutar para que sejam cumpridas as promessas da Constituição e não para colocá-la em risco. Por isso, nós retiramos qualquer matéria constitucional. Então, aí sim, ditas essas palavras iniciais, eu posso falar dos dois temas que me tocam aqui nessa apresentação. Dois pontos dentre os três. O terceiro vai ser apresentado pelo Ramon Betiven, que fazem parte da campanha Eleições Limpas. O primeiro tema é o tema do financiamento de campanhas. Nós podemos passar o primeiro slide, por favor? Se eu pediria que houvesse a mudança do slide. Ah, está aqui o controle. Desculpe. Nós estamos numa época em que o dinheiro está definindo o resultado das eleições. Não são os programas, não são as ideologias, que estão cada vez mais, digamos, que estão cada vez menos apresentadas, menos expostas. As ideologias, as bandeiras são cada vez menos conhecidas. Os candidatos hoje se apresentam quando podem baseados no apoio de muito dinheiro. As nossas eleições são caríssimas. Só para vocês terem uma ideia, apenas considerado o caixa 1, o dinheiro declarado nas eleições de 2010, foram movimentados durante as eleições 4,9 bilhões de reais. É muito dinheiro. Ainda mais quando nós consideramos que grande parte do dinheiro da campanha sequer foi contabilizado devidamente. Nós estamos em eleições que são pautadas por doações empresariais. E nós decidimos que esse deveria ser um dos principais pontos do nosso projeto. Acabar com as doações de empresas. E veja bem, não são todas as empresas brasileiras que doam. Apenas três setores específicos da economia doam de forma significativa. As empreiteiras, os bancos e as mineradoras. Os demais setores da economia participam um pouco significativamente. Então, não é nem justo dizer que o empresariado banca as eleições. Mas apenas uma pequena fração do empresariado banca as eleições. E uma pequena fração do empresariado que é bom registrar, tem interesses imediatos na ação do Congresso Nacional, na ação da política. O resultado é que nós podemos observar um aumento e existem pesquisas como é realizada pelo Kellogg's Institute da Universidade do Texas, que mostra que para cada real investido, vamos dizer assim, por empresas nas campanhas eleitorais, houve um retorno da ordem de R$ 8,5. Se trata de um retorno de 850%. Então, não se trata simplesmente de doar, mas simplesmente de adiantar um dinheiro que voltará na forma de dinheiro público, em grandes quantidades. Então, nós estamos diante de uma distorção que é muito grave por várias razões. Mas eu gostaria de pontuar aqui uma só. não há igualdade de disputa entre aqueles que dispõem dos milhões, das empreiteiras, dos bancos e das mineradoras e os outros que não têm acesso a esses recursos. É desigual e o resultado são eleições com resultado dirigido. Podemos dizer, é dirigido economicamente. E podemos demonstrar isso. Dos 513 deputados atuais, 369 foram os que tiveram as campanhas mais caras nos seus estados. Ou seja, muito mais do que a metade do Congresso Nacional é composto por candidatos que se lançaram com as campanhas mais ricas. O resultado disso é a demonstração de que nós temos um impacto econômico definindo quem é ou não é parlamentar. Isso não pode ser permitido, porque o resultado disso é uma distorção. O parlamentar não representa os eleitores que votaram nele. Ele representa os interesses econômicos que embalaram a sua candidatura. Então nós resolvemos tratar disso como um assunto prioritaríssimo. Nós decidimos apontar o dedo para essa questão. Porque se nós quisermos fazer outras medidas, outras mudanças, ainda mais profundas do que essa, nós temos que começar por essa, que é igualar as eleições, permitir que as pessoas disputem em condições de igualdade, que o presidente de associação, que o líder comunitário, que aquela pessoa que às vezes está preparada para o exercício do mandato, mas não tem grandes verbas para a campanha, possa disputar com chances reais, mesmo contra aquele que represente interesses empresariais. Nós não queremos que os interesses empresariais deixem de estar representados nas disputas. Nós só achamos que não podem ser só eles. Nós queremos democratizar esse processo. então esse é o primeiro aspecto. O segundo ponto tem a ver com o sistema eleitoral. Se nós retirarmos o dinheiro das empresas, nós estaremos minando as bases econômicas das eleições como nós as conhecemos. Ainda falando sobre as eleições de 2010, 98% do dinheiro que circulou, daqueles 4,9 bilhões que eu mencionei, vieram de empresas. Apenas 2% desse valor vieram de pessoas físicas. Então se nós retirarmos pura e simplesmente o dinheiro empresarial e mantivermos o sistema eleitoral como ele é hoje, nós iremos implodir o sistema porque não é financiável o nosso modelo que só nas eleições passadas apresentou 482 mil candidatos nas eleições municipais. Quase meio milhão de candidatos. Se nós retirarmos as verbas empresariais, nós destruímos as bases do sistema eleitoral porque não é possível financiar as eleições que temos hoje, com o sistema eleitoral que temos hoje, sem o dinheiro das empresas. O dinheiro que sobra não é suficiente. Então, por isso, nós precisamos mudar o sistema para um sistema que seja financiável pelo cidadão e por verbas que hoje já existem pelo recurso que os partidos têm, pelo acesso que os partidos têm ao tempo de televisão e também pelas dotações orçamentárias, como hoje já acontece com o fundo partidário. Se nós retirarmos tudo e deixarmos apenas alguns incentivos públicos e recursos provenientes de indivíduos, nós teremos que ter um sistema muito mais simples que seja financiável com esse dinheiro que será num montante extremamente reduzido. Vai variar imensamente para baixo o montante do dinheiro disponível para a campanha. É por isso que nós estamos preconizando um novo modelo eleitoral, um sistema que não é mais baseado em candidaturas individuais como nós temos hoje. Algumas pessoas falam em candidaturas avulsas. Nós já as temos. Nós temos candidaturas avulsas praticamente porque é assim que os candidatos se apresentam. Ninguém os considera como membros de um partido político. Os candidatos se apresentam como indivíduos e vão em busca do voto como indivíduos. E é justamente esse individualismo que está na base do fracasso do nosso sistema eleitoral. Nós temos partidos, programas partidários de menos e candidatos de mais. E nós estamos querendo reduzir o número dos candidatos e fazer com que os partidos sejam obrigados não apenas a revelar os seus compromissos programáticos, como também sejam obrigados a cumprir esses compromissos programáticos. Por isso, nós estamos propondo um modelo que é baseado em dois turnos. E a primeira questão que pode aparecer é, será que não se torna mais complexo? Nós vamos demonstrar como é mais simples. no primeiro turno se vota no partido, no segundo turno se vota no candidato. E como é que se dá isso? Nos mesmos períodos em que ocorrem os turnos para as eleições do executivo. As eleições já são em regra em dois turnos. A diferença é que no segundo turno hoje se vota apenas nos candidatos ao executivo. Às vezes se volta toda a população do Estado às urnas para votar em duas pessoas, um candidato a governador e um candidato a presidente com toda a mobilização do eleitorado inteiro para votar para votar em duas pessoas. Nós estamos querendo aperfeiçoar o sistema de votação para o parlamento, para o Congresso, para as Assembleias Legislativas e para as Câmaras de Vereadores, permitindo que esse eleitorado que já volta às urnas ajude a aperfeiçoar o seu parlamento. E como isso se dá? Como eu disse, vota-se primeiramente no partido político, no primeiro turno, marca-se uma sigla partidária e assim se define o número de cadeiras que o partido obteve. E no segundo turno se vota no candidato que vai representar aquele programa partidário. O número de candidatos que disputará o segundo turno corresponde a duas vezes o número de vagas obtidas por cada partido. Um partido que conquistou cinco vagas terá dez candidatos no segundo turno. E por que isso? para garantir que o eleitor possa dar a palavra final. Nem mesmo o caciquismo partidário pode dar conta da palavra final do eleitor nesse sistema. Porque pode ser que o partido consiga emplacar no segundo turno um cacique partidário. Mas ele não... Desculpem. Ele não estará com a sua candidatura assegurada, com a sua eleição assegurada. ele terá que conquistar os votos necessários para a sua eleição no segundo turno. Então, muito obrigado, Luciano. Então, é justamente essa possibilidade de votação no segundo turno que torna a disputa aberta. Todos os candidatos chegam ao segundo turno sem nenhuma definição de quem está eleito. Com zero voto. E vão ter que disputar o voto popular. assim, uma pessoa que tenha muita força partidária pode até conseguir ir para o segundo turno. Mas, se não tiver força eleitoral, ele não será eleito e ficará de fora. Então, é assim que nós conseguimos coligar duas ideias que nos são importantes. Uma, vamos forçar os partidos a se diferenciarem uns dos outros. Fazendo uma campanha partidária no primeiro turno. Deve-se votar no partido e os partidos vão ser obrigados a mostrar o que eles têm diferente uns dos outros para justificar que o eleitor vote neste ou naquele partido. E no segundo turno, não. Aí o voto é individual e o eleitor vai poder dizer essas ideias que eu elegi para defendê-las eu considero mais preparado esse candidato. Então, em suma, esse é o modelo do sistema eleitoral. A redução do número de candidatos que esse modelo pressupõe é da ordem de 73,5% em relação ao montante atual. O número de candidatos cai drasticamente e por isso é possível financiar sem as empresas. As campanhas serão baratas e serão inclusive muito mais fiscalizadas porque o sistema de financiamento que nós propomos ele é todo online. assim como essa audiência assim como esse encontro tudo se dará na internet. Hoje as prestações de contas de candidatos elas são feitas de forma simulada por duas vezes antes do pleito e de uma maneira mais completa uma vez após o pleito quando ninguém mais tem interesse porque as pessoas já estão eleitas. Nós colocamos no projeto que todo o processo de financiamento das campanhas e os gastos de campanha tem que ser registrados em tempo real na internet. Então todos os eleitores assim como os adversários uns dos outros e o Ministério Público fiscalizarão de forma permanente 24 horas por dia qualquer eleitor poderá verificar um gasto de campanha que um candidato está fazendo e ir na internet na mesma hora e ver se ele declarou esse valor. Então a ideia é trazer com o uso da tecnologia com os avanços da tecnologia o mundo da transparência absoluta das verbas de campanha. Poderá continuar havendo o Caixa 2? Poderá. O Caixa 2 não é diminuído ou aumentado por um sistema eleitoral. Ele é diminuído ou aumentado pelo comportamento das pessoas que querem ou não driblar o sistema. Porque se a liberdade para doar a vontade acabasse com o Caixa 2 nós não teríamos Caixa 2 atualmente porque não há limites. E mesmo assim há Caixa 2. Esse sistema é um sistema auditável. E assim eu termino a apresentação da minha parte. O que nós estamos propondo não é um modelo revolucionário no sentido de transformar todas as instituições democráticas para algo que a gente nunca viu. Nós estamos querendo seguir o caminho democrático o caminho do aprendizado aquilo que nós já aprendemos em termos de controle social transparência visibilidade das contas e também dos candidatos. Nós queremos conhecer melhor os candidatos. Nós queremos saber como eles empregam o dinheiro nas suas campanhas. E esse projeto promete entregar esses benefícios. Nada mais do que isso. Não se trata de transformar do dia para a noite uma realidade que não pode ser transformada do dia para a noite a não ser que isso se dê dentro da cabeça de nós brasileiros. E é isso que nós estamos propondo. Auditabilidade austeridade publicidade extrema transparência e controle social. É isso que a sociedade civil aprendeu ao longo desses anos. E é isso que nós estamos convidando a sociedade brasileira a defender assinando esse projeto de lei de iniciativa popular. Agora falará sobre a parte de liberdade de expressão e também sobre como assinar o projeto Ramon Bittvene do Instituto Atuação. Obrigado. Para entender um pouco mais o que a gente está propondo no terceiro eixo que é relativo à liberdade de expressão é importante contextualizar um pouco o momento em que a gente vive dentro da internet e dentro da mídia. Qual é a situação em que encontram-se hoje em dia os posts e que se encontram hoje em dia nas publicações nas redes sociais? Como elas são tratadas? A gente separou aqui um caso que é bem interessante que é um caso emblemático que é o caso de uma blogueira do Amapá que foi multada em 2 milhões de reais por conta de um simples post político. As críticas hoje em dia nas redes sociais ferem sem dúvida nenhuma a declaração de direitos humanos no artigo 19 que garante o direito para o cidadão de se expressar politicamente e de poder discutir suas propostas na internet. O que a gente vive hoje em dia é um contexto de criminalização e que em especial na parte da internet nós temos apenas três meses para se discutir. Significa que em três meses todo um trabalho de quatro anos de discussões de aprimoramento de propostas acaba sendo limitado nesse momento em que marqueteiros em regra constroem campanhas milionárias e campanhas muito bem feitas que colocam todas as propostas e apresentam os candidatos para a população. Está claro na verdade a situação caótica em que a gente vive em relação a esse contexto. E foi pensando justamente nisso que o projeto das eleições limpas trouxe algumas inovações que primam em especial pela liberdade de expressão e por mais espaços para que as pessoas possam criticar e apresentar também suas propostas para amadurecer o debate político. Quanto mais discussões nós tivermos mais saudável será a nossa democracia por um simples fator as críticas não serão mais feitas em um ambiente em que não se pode falar. A ideia é dar voz para os usuários dar espaço para que as pessoas possam discutir as suas propostas e consigam aprimorar todas as colocações dos partidos. Eu até peço para o Marvin se possível projetar o... se possível projetar o slide anterior só para explicar um pouquinho como vai funcionar a nova regulamentação dentro das eleições limpas. O que a gente está propondo se possível voltar uma aqui o que a gente está propondo é basicamente um sistema em que a partir do período eleitoral discutam-se durante três meses as propostas dos partidos. O que isso significa? O debate como o Marlon colocou no primeiro turno será centrado nas propostas partidárias nos programas partidários. Apenas no segundo turno então nesse curto período aqui entre o primeiro e o segundo turno teríamos o debate entre candidatos entre pessoas mas você vê que na verdade há uma prevalência em relação às propostas dos partidos. Com isso a gente consegue garantir a democratização porque haverá uma discussão mais programática em cima de propostas e não mais em campanhas milionárias para que a gente possa amadurecer todos os pontos que são apresentados pelos partidos e na sequência pelos candidatos. Mas como que fica fora desse período de três meses que é compreendido entre o início do período eleitoral dia 5 de julho até o final do segundo turno? Como que fica todo esse lapso entre as campanhas? A cada dois anos nós temos eleições. Entre esses períodos também seria liberado a utilização das redes sociais e da internet para que se possa discutir. Não é permitido em momento nenhum fora do período eleitoral aplicar recursos financeiros. E o porquê é isso? A nossa ideia é privilegiar o debate espontâneo. Gerar, na verdade, a discussão não a partir do poder econômico, mas gerar a discussão em relação ao conteúdo. A pessoa pode procurar o conteúdo e pode expressar o que considera importante durante esse período. Durante o período eleitoral o debate é intensificado através do aporte financeiro dos partidos e dos candidatos para que se possa aprimorar as discussões. Mas fora do período eleitoral não é permitido nenhum tipo de dispêndio financeiro justamente visando a igualdade entre os candidatos. Com isso, a gente consegue democratizar os meios de acesso para a política. Hoje em dia, acessar o sistema eleitoral é muito difícil. E esse sistema nos permite campanhas mais baratas com mais propostas. E, bom, só para encerrar um pouco a minha parte da apresentação, eu queria mostrar para vocês como funciona o sistema de assinatura. Uma dúvida que a gente tem recebido na internet, em especial, é justamente como fazer a subscrição para o projeto. E, bom, diferente das iniciativas populares como a Ficha Limpa e a Lei 9840, que foi a primeira lei de iniciativa popular, a gente desenvolveu, em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, que desenvolveu o impostômetro, um sistema completamente online de assinaturas. Essas assinaturas, até peço para o Marcos que puder projetá-la, essas assinaturas, elas funcionam da seguinte forma. ao acessar o site, você entra na página inicial e vê o formulário. Se possível, tem como fechar essa saba? Você acessa o site e já entra com esse formulário. O formulário, em regra, ele estará preenchido, se você estiver logado no Facebook, porque ele já puxa automaticamente as informações, o que nos permite um ganho em tempo de eficiência. A gente consegue os dados mais rápidos, com exceção do CPF, que é um quesito agora obrigatório, que deverá ser preenchido manualmente. As pessoas que não têm Facebook também podem preencher e também podem escrever, se inscrever no, perdão, assinar a proposta pelo site? Sim, elas podem. Se a pessoa não tiver Facebook, ela entrará em uma página assim como essa, com o formulário inteiro em branco, em que basta preencher e clicar assinar. Quando você clica em assinar, os seus dados, eles vão sendo confrontados com o banco de dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, gera-se um título de eleitor, o seu número específico, e com isso, se garante a legitimidade jurídica do processo. Uma coisa que a gente ficou pensando, e foi até uma preocupação do Juliano Soares, que acompanhou todo esse processo, era justamente como conferir a credibilidade, como diferenciar esse sistema das demais plataformas já existentes. E o que a gente fez? Esse sistema, ele é todo acompanhado de uma criptografia que nos permite uma certificação internacional. é algo muito próximo ao que acontece com as instituições bancárias, por exemplo. As instituições bancárias já permitem operações financeiras através de sistemas muito parecidos com esse. A Receita Federal, quando você declara o imposto de renda, também adota um sistema muito similar a esse de criptografia de dados, que nos permitem garantir a validade jurídica da assinatura também pelo site. Bom, além do site, como que você também pode assinar o projeto de eleições limpas? Se você entrar no site, você vai encontrar uma aba chamada Materiais. Nos Materiais, você pode clicar ali e você vai ter um formulário para fazer o download, em que você pode imprimir e subscrever o projeto na via física. Vamos supor que a sua entidade também queira participar do processo de eleições limpas. A gente criou um sistema também que é dinâmico em relação a isso. A adesão de entidades pode ser feita também pelo site. Basta clicar em Embaixadores e você consegue acessar ali um espaço para vincular a sua marca também a essa campanha. Com isso, a gente consegue uma mobilidade maior, uma celeridade em relação ao processo, o que nos permite chegar ao nosso objetivo final, que é conseguir arrecadar 1,5 milhões de assinaturas para a subscrição do projeto de lei. Eu acho que seria isso e agora acho que seria interessante passar para as perguntas. Perfeito? Rafael? Bom, tem várias perguntas. A primeira que eu tinha separado que o Ramon acabou de responder, que foi do Marcos Rodrigues, as assinaturas recolhidas no site são válidas para criar a lei de fato? Eu imagino, não sei se o Ramon tem mais algum comentário sobre isso. Está respondida já. Edna Yamada, uma dúvida. No artigo 16B, onde diz que o mandato é do partido, caso o político descubra que o seu partido compactua de algo que não concorde, algo sujo, ele perderá o mandato e o partido sujo ficará com ele? Onde ficam as eleições limpas? Bom, Ednan? Exatamente. Excelente pergunta. A ideia de que o mandato pertence ao partido, ela não é nova, ela não está surgindo com esse projeto de lei. Ela é afirmada pela Constituição e pelo Supremo Tribunal Federal interpretando a Constituição. Porque ninguém consegue ser eleito sem ter um partido político no Brasil. Então, ainda mais nesse sistema que nós estamos propondo, em que as cadeiras serão conquistadas pelo partido político. Ora, os partidos não se tornam corruptos do dia para a noite. Me parece que a abertura de espaços de exceções poderia justamente permitir que pessoas usassem as alegações como existem hoje para conseguir exceções a essa regra. Abriu-se uma exceção, abriu-se outra, hoje é muito, continua sendo, mesmo com a ideia de fidelidade partidária em vigor, continua sendo relativamente fácil sair de um partido político com muitos argumentos. Então, aquela pessoa, aquele mandatário descontente com seu partido que descobriu um cargo de corrupção deverá denunciar esse partido. Agora, se ele se retirar, ele terá que perder o mandato porque o mandato não foi obtido por ele. O mandato foi obtido pelo partido que foi votado. E isso é importante para quê? para que um dia nós consigamos construir partidos de verdade. Os problemas que nós vemos hoje nos partidos não são problemas do partidarismo, são problemas da falta de partidarismo. Porque um partido político é uma reunião de pessoas que pensam de forma similar para promover o bem geral, para disputar, para defender valores democráticos. Se o partido não está fazendo isso, ele não está cumprindo o seu papel, ele não está agindo como partido. e o nosso modelo todo é baseado na defesa de partidos políticos idôneos. Que venham o funcionamento do Ministério Público para fiscalizar o partido, que venham os adversários denunciá-lo e que venham pessoas que estão no interior do partido que descubram ilegalidades a denunciá-las. Mas nós não podemos abrir exceção. Se nós queremos construir um modelo em que as pessoas não mudem de partido, como trocam de camisa, como acontece hoje, nós precisamos afirmar esse valor. O mandato político pertence ao partido. Abrimos só uma exceção. É bem radical o projeto nesse aspecto. A única exceção é se o partido foi extinto. A única maneira de alguém permanecer no mandato sem que ele continue no mesmo partido pelo qual foi eleito. Bom, nesse mesmo sentido, não sei se o doutor Marlon vai querer complementar alguma coisa, Luiz Otávio perguntou qual é a opinião dos debatedores sobre a hipótese das pessoas serem candidatas avulsas, sem filiação a partidos políticos. Essa pergunta vai um pouco na linha da anterior e diz respeito ao que eu já havia mencionado. Nós somos... Nós não podemos definir nesse projeto nada que precise mudar a Constituição, porque já vai ser muito difícil alterar a Constituição com uma legislação ordinária. E se nós quiséssemos incluir emendas constitucionais como seriam necessários, nós estaríamos fadando o nosso movimento ao fracasso, porque nós, para conseguirmos passar o projeto, precisaremos ter 50% mais um dos votos dos deputados presentes. Se nós incluirmos uma questão constitucional como essa, abolir a necessidade de partido para a eleição, nós estaríamos condenando o nosso movimento ao fracasso, porque nós passaríamos a ter a exigência de 3 quintos do número total de deputados e senadores em duas votações, em dois turnos em cada casa. É impossível para a sociedade brasileira mudar a Constituição, porque já vai ser muito difícil a sociedade brasileira aprovar uma lei ordinária. Então, a nossa proposta, o nosso convite para a sociedade é mudarmos essas coisas que nos parecem elementares, aumentarmos a igualdade, aumentarmos a transparência nas eleições, e depois, como sociedade, vamos pensar juntos naquilo que podemos evoluir, inclusive em termos constitucionais, mas depois de nós passarmos a compor o Congresso de uma maneira um pouco melhor em relação ao que temos hoje. Também se tiver alguma pergunta da plateia, carigios são bem-vindos às perguntas. É só precisar do microfone. Eu queria um esclarecimento sobre o financiamento das campanhas através de pessoas físicas. Para mim, existe alguma coisa que precisa ser agradecida, o que diz o artigo 31 da proposta da lei, com o outro que diz que não é permitido nenhum recurso a que não seja o advindo do fundo democrático que subside as campanhas. Sim. A posição oficial final do movimento é de que o cidadão deve ser, sim, admitido a fazer doações. Ficou estabelecido que há um montante máximo para isso, que é um montante baixo, que é em torno de um salário mínimo, nós colocamos, arredondamos por R$ 700,00. Para quê? Para que ninguém possa se tornar dono de um mandato como certas empresas têm conseguido fazer hoje. Mas, realmente, qualquer contradição aparente no projeto deve ser resolvida no sentido de que o cidadão pode, sim, fazer doações limitadas a esse valor que nós consideramos módico. E tanto faz ser a pessoa mais rica do Brasil como um trabalhador mais humilde, ele poderá, no máximo, doar a quantia de R$ 700,00. Para um candidato ser bem-sucedido do ponto de vista da coleta de recursos privados para a sua campanha, individuais para a sua campanha, ele vai ter que convencer muita gente a fazer pequenas doações. Esse será o melhor, é o perfil do candidato bem-sucedido. Com isso, nós quisemos justamente substituir essa cultura que hoje existe do eleitor receber do político, em vez de o eleitor receber do político para votar, nós queremos mudar, nós queremos inverter essa lógica de que muitos eleitores doem pequenas quantias de dinheiro para o seu candidato e que ele, sim, se torna devedor nesse processo. Ainda mais, além do voto, ainda tem a possibilidade da ajuda cívica por parte do cidadão. Bom, agora, mudando um pouco de assunto, Pedro Paulo dos Santos perguntou. Penso que deveria ser tratado também o assunto de coligações. Tem que acabar com a possibilidade de partidos antagônicos em nível federal estarem juntos nos estados e municípios. Como é o nome dele? Pedro Paulo dos Santos. Pedro Paulo, você traduz exatamente uma grande preocupação, uma grande ansiedade que nós tivemos. As coligações, como elas existem hoje, elas têm que acabar. Mas, no nosso entendimento, não se trata de proibir as coligações. se trata de retirar os atrativos, inclusive financeiros, e de tempo de televisão que essas coligações têm. De tal maneira que só vai haver uma coligação se for por razões políticas e não por pragmatismo financeiro ou algum tipo de pragmatismo de campanha. A gente brinca o seguinte, que nós queremos que as coligações sejam programáticas e não pragmáticas. hoje, quando um partido adere a outro numa coligação, ele soma o tempo de televisão. E tem partido vendendo isso. Já houve várias denúncias de partidos de aluguel e são chamados de partidos de aluguel justamente porque eles vendem benefícios. E um deles é o tempo de televisão. Como é que nós estamos resolvendo isso? Já que o tema das coligações é também um tema constitucional e, portanto, depende de PEC e, como eu já expliquei, seria impossível para a sociedade civil resolver através de uma iniciativa popular. Aliás, nem cabe iniciativa popular para PEC. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos tirar os benefícios que as coligações dão hoje. Em lugar de somar o tempo, prevalecerá apenas o tempo do maior partido coligado. Se tem um partido que tem um tempo X, e quer se coligar com outros partidos que tenham menos tempo, a coligação é permitida, mas todos os partidos terão que usufruir apenas do tempo que aquele partido X tinha, que é o maior partido da coligação. Isso retira benefícios, não tem lucro, não tem lucro pragmático. Então, o que acontece é que a coligação pode continuar havendo, mas ela vai ter que se basear no seguinte, olha, nós temos que nos unir para enfrentar essa campanha juntos, porque nós pensamos de maneira similar e vamos para o pleito, porque a vantagem pragmática que existe hoje nós estamos tirando. A gente brinca até, mas é algo sério que eu vou falar. O que nós queremos, no Brasil não é possível fazer cláusula de barreira, também por questão constitucional, já que existe o princípio do pluripartidarismo. Então, nós estamos querendo fazer uma cláusula de barreira real baseada no voto. Qual é? Nós queremos matar os partidos de aluguel de inanição, retirando deles aquilo que eles vendem, aquilo que eles alugam. Tempo de TV, por exemplo, todos os benefícios que eles comercializam. Uma das coisas que nós estamos retirando é a possibilidade de uma comissão provisória lançar candidato. Comissão provisória lançar candidato é uma forma de comercializar a política. E quem entende um pouco de candidaturas, especialmente nas menores cidades, sabe o que nós estamos falando. Então, o partido vai ter que estar efetivamente consolidado naquela cidade com um diretório, senão não tem candidato. Então, além dessas, seriam várias outras medidas que estão no projeto, que vão inviabilizar as coligações oportunistas. E assim, nós esperamos enfraquecer partidos que não tenham nenhuma significação ideológica e nós esperamos estar contribuindo para o perecimento real desses partidos. Nós achamos que o nosso projeto vai reduzir drasticamente o número de partidos no Brasil, que hoje são 31 e como se fosse como se parecesse pouco, ainda há outros 30 em fase de gestação. E nós queremos retirar a grande maioria desses partidos por uma via natural, permitindo que o eleitor apenas selecione partidariamente e vote naqueles grupos que, para ele, têm alguma significação real, e não em uma sigla que existe exclusivamente para comercializar votos. Bom, uma pergunta que está surgindo bastante nos perfis e tudo mais, mas que o Marcos Rodrigues fez até como forma de afirmação, não pergunta, mas eu queria perguntar da questão do referendo ao plebiscito. Qual a opinião do movimento sobre esses dois modos de democracia direta na atual conjuntura brasileira? O movimento nasceu da democracia direta, sempre defendeu a democracia direta, não é à toa que nós estamos no terceiro projeto de lei de iniciativa popular, mas, no momento, nós temos que dizer uma coisa, nem plebiscito, nem referendo. É hora da sociedade fazer valer a sua voz através da iniciativa popular. Por quê? O plebiscito e o referendo precisam de iniciativas congressuais para convocar. A sociedade não precisa que o Congresso tome iniciativa mais nenhuma. Quem tem que tomar iniciativa, nesse caso, é a própria sociedade que se reúne para dizer o que ela quer que o Congresso faça. Essa é a inversão que nós estamos produzindo. Portanto, a resposta ao Marcos é a seguinte, nem plebiscito, nem referendo. Nosso movimento vai de iniciativa popular. Bom, mudando um pouco de assunto, de volta, Tita Viana, ela fez uma pergunta já faz um tempo, ela deixou registrada, e surgiram outras duas perguntas no mesmo sentido. O artigo 18, sobre a divisão de verbas do fundo, sugere a criação de megapartidos, caindo de novo no modelo americano, que ela citou anteriormente sobre bipartidarismo, e dificultando a presença de pequenos partidos. Por que foi definido mais dinheiro para quem já foi eleito? Tem outra pergunta da António Flávio Arcângelo Júnior sobre esse assunto. O financiamento estritamente público não favorecerá os partidos que já estão no poder? E sobre esse assunto, Eduardo Leitner, com o fundo partidário sendo distribuído proporcionalmente ao número de deputados federais eleitos na eleição anterior, isso não dará uma vantagem muito grande para o partido da situação? Nós tivemos um grande momento de debate quando chegamos a esse ponto. Hoje, o sistema é muito mais concentrador nos grandes partidos do que o que nós estamos propondo, porque ele praticamente não destina verba a partidos que não tenham qualquer tipo de representação parlamentar. Nesse sentido, esse projeto está ampliando verbas para partidos que não têm nenhum representante, tem uma faixa intermediária que vai para os partidos que têm apenas um representante, o que faz com que aumente o valor que vai para os pequenos partidos. Mas nós, propositalmente, não quisemos igualar. Não dá para tratar igual. Se nós colocássemos um partido grande junto com um partido que acabou de ser criado, nós estaríamos dando a chave do cofre para partidos serem criados exclusivamente para irem atrás desse dinheiro. Então foi uma coisa que nós tivemos que barrar. E para barrar nós fazemos o seguinte, fizemos várias simulações para ver quais valores seriam distribuídos. Nós podemos afirmar. Esse é um ponto que nós podemos aprimorar. Aceitamos sugestões, porque o projeto, depois que se converter em projeto de lei no Congresso, ele vai para o debate não apenas parlamentar como social. Nós aceitamos sugestões nessa parte, mas nós tentamos, ao máximo, dar algum valor básico para que nenhum partido fique sem dinheiro para a campanha, mas também não dar demais para um partido que mal surgiu e que pode ter sido criado oportunisticamente apenas para pegar esse dinheiro. Quanto ao financiamento exclusivamente público, que é uma pergunta, eu volto a frisar, não é exclusivamente público. Hoje nós já temos um financiamento público privado. Nós vamos continuar com o financiamento público privado. A única diferença é que saem as empresas e entra o cidadão. Então os partidos, os candidatos, poderão buscar o apoio de cidadãos para fazer pequenas doações. Um candidato verdadeiramente com apoio não vai ter dificuldade de convencer pessoas cidadãs, como as pessoas que estão aqui presentes, como os internautas, que podem perfeitamente entrar na internet e doar R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 10,00, porque acreditam naquilo. E é isso que nós esperamos ver introduzido na democracia. Então, deixando claro, não é financiamento público exclusivo o que nós defendemos. Antes de iniciar um jogo rápido, mas algumas poucas perguntas, os 15 minutos restantes que temos de transmissão, eu gostaria só de emendar essa questão com a questão do tempo de TV. O Lucas Zago perguntou exatamente isso, que ele acha que o tempo de TV foi modificado nesse sentido também. O tempo de TV foi modificado para ampliar o tempo mínimo dos partidos. Da forma como está hoje, os partidos sem representação têm um tempo absolutamente simbólico, de em torno de 30 segundos. da forma como está o partido menor, mais recém-criado teria no mínimo algo em torno de dois minutos, o que já é um começo. Da mesma forma, nós enfrentamos aquela pergunta, aquela barreira que eu mencionei ainda há pouco. Não podemos tratar como iguais, porque senão nós estaríamos fazendo o oposto do que nós estamos querendo. Nós estamos querendo retirar partidos de aluguel. Se nós fizéssemos isso, nós íamos justificar o surgimento de novos partidos, porque já nasceriam com muito dinheiro e com muito tempo de televisão e se tornaria um bom negócio. Então, nós temos que dosar, dosar, tentamos fazer isso e, repito, em relação à forma como é distribuído o tempo de televisão hoje, os partidos menores terão ampliado significativamente o tempo em relação àquilo, como eu disse, como é hoje. Bom, o pessoal sempre lembra que o movimento foi quem criou a lei da ficha limpa. Então, muitas perguntas tratam especificamente sobre a corrupção eleitoral e de aumentar o rigor na fiscalização. De Jair Toscano afirmou todos os candidatos que queiram disputar quaisquer cargos políticos deverão obrigatoriamente apresentar à Justiça Eleitoral Federal e Ministério Público a sua declaração de renda, assinando o compromisso de permissão para que seja investigada sua integridade no ato do registro enquanto durar o mandato. Como está isso no projeto? O tema foi contemplado no projeto, inclusive foi exatamente a mesma coisa consta, só que com outras palavras, dizendo que a declaração de bens é a mesma apresentada à Receita Federal. Hoje não é. A pessoa apresenta para a Receita Federal uma e faz ali uma declaração qualquer e não é feita a comparação. Agora passa a ser pelo nosso projeto a mesma declaração, é o mesmo conteúdo. Significa que a Receita Federal pode ajudar a fiscalizar, porque ela tem isso na sua base de dados. Por outro lado, o projeto aprofunda muito o controle e as sanções, exigindo que o candidato apresente todas as certidões que prove que ele tem a ficha limpa. Hoje não está na lei. Nem a resolução do TSE do último ano, da última eleição, contemplou tudo, gerou dúvidas. Então é preciso, é ônus do candidato provar que ele preenche. Não é ônus da justiça eleitoral provar que o candidato não preenche os requisitos para a candidatura. É dever dele. Todo mundo que quiser ser candidato vai ter que sair em via cruzes para juntar as mais de duas dezenas de certidões exigidas pela lei da ficha limpa. E isso está no projeto. Outra coisa, acaba um drama que, especialmente aqui no Estado de São Paulo, se vivenciou, que é o da substituição dos candidatos. Por proposta do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral aqui de São Paulo, que deliberou nesse sentido e nos encaminhou essa proposta, esse projeto, inclusive, foi feito dessa forma. Ele é uma colcha de retardo da cidadania brasileira, montada com sugestões vindas de todos os lugares que vocês imaginarem. Daqui de São Paulo, dentre outras ideias, veio essa. O prazo para substituir candidato termina 60 dias antes do pleito, igual é com as eleições proporcionais. Se o partido escolheu um candidato inelegível e não substituiu ele depois desses 60 dias, ele perde. Ele fica fora. isso vai fazer com que os partidos sejam mais responsáveis na hora de escolher os seus candidatos, porque ele não vai ter o benefício que tem hoje de substituir de última hora depois da campanha toda feita e ganhar a eleição com um filho, com um parente do candidato. Isso acaba. E, para terminar, uma coisa que nós sempre precisávamos ter na legislação e não tínhamos. Hoje nós temos que a compra do voto leva à cassação. Foi fruto da primeira lei de iniciativa popular que a CNBB liderou junto com as entidades que fazem parte do MCCE. Só que a lei ainda não fala e passará a falar da compra do apoio político. Tem líderes que vendem mil, dois mil, cinco mil votos, presidentes de associação que lucram com as eleições, ex-prefeitos, prefeitos, vereadores, ex-vereadores que fazem da eleição um comércio de votos. Isso não só é considerado crime, como também levará à cassação do mandato. Não se pode pagar para ser eleito. Isso é uma coisa muito clara. Então, esse projeto está aprofundando muito o regime, viu, Rafael, de proteção, de tutela, de controle das eleições. Bom, preocupado um pouco com a pontualidade, eu vou tentar fazer... Eu selecionei três perguntas especificamente sobre o eixo principal do projeto. Uma delas, Erick Argolo perguntou, na votação proporcional em dois turnos, o eleitor pode votar em um partido no primeiro turno e no segundo resolver votar em um candidato de outro partido. Isso não abre imagens para possíveis manobras? Não seria melhor a lista fechada, que inclusive acaba com a briga interna dos partidos perante a população e, me parece, diminui drasticamente as relações clientelistas? Olha, pergunta excelente. A lista fechada, no nosso ver, ela cairia em mau momento na sociedade brasileira? Por conta da cultura partidária, que é muito caciquista. Nós não queremos privar o eleitor de uma etapa de controle social sobre o nome dos eleitos. O maior mérito da lista fechada é permitir o voto partidário e, portanto, mais ideológico. Isso está preservado nesse projeto, no primeiro turno. Há um voto ideológico, com a diferença de que na lista fechada acaba aí a participação do eleitor. E na nossa, apenas começa. Vai para outra etapa, em que o eleitor vai fazer o controle social sobre os eleitos. e nós pensamos nisso, de que ele pode votar primeiro num partido e depois votar num candidato de outro. Isso vai acontecer em duas circunstâncias. Por que? Primeiro que nós não poderíamos deixar de ser assim, porque, por conta do sigilo do voto, não é possível saber em que partido ele votou no primeiro turno. São duas razões que fazem com que nós vejamos com bons olhos isso acontecer. Primeiro, ele já satisfeito com a conquista de tantas cadeiras por seu partido e com os nomes que esse partido está levando para o segundo turno, ele pode querer fortalecer a eleição de outro que está em outro partido que ele acha que pode ser um bom parlamentar. Então aumenta a possibilidade de intervenção do eleitor. O voto dele se torna ainda mais rico, mais vivo. Agora, melhor do que isso é a segunda razão. É o controle social sobre os candidatos indesejáveis. Porque o candidato pode dar um voto útil no sentido de levantar alguém que está embaixo para tirar um nome escandaloso de um cacique que está em cima. É por isso que nós falamos que existe um voto partidário ideológico que nessa parte até poderia se assemelhar com a lista fechada no sentido de gerar o voto programático, mas é muito superior à lista fechada por isso. Porque convida a sociedade ao controle social dos eleitos. Isso vai fazer com que os partidos pensem melhor os nomes que colocam. Porque, se for um nome escandaloso, um nome submetido marcado por críticas, por envolvimento com escândalos, ele vai levar a uma mobilização negativa do eleitorado no segundo turno. Por isso, é um aspecto que não só para nós é desejável, como nós ficamos felizes com essa possibilidade de que nós somos e todos os eleitores responsáveis não apenas por distribuir as cadeiras entre os partidos, mas será nossa a palavra final sobre os eleitos também. Bom, eu vou correr risco, apesar dos meus colegas discordarem, mas, entrando nessa questão ideológica dos partidos, tem uma pergunta, a última pergunta que eu gostaria de encerrar. Daniel Alves de Mello. Gostaria de saber se tem como acrescentar a revogabilidade de mandatos para os candidatos que não cumprirem com as propostas apresentadas durante a campanha. o referendo revocatório ou recall a que ele se refere o Daniel. Nós defendemos isso. Os movimentos sociais sempre foram a favor disso. Nesse momento, nós só não incluímos, porque também se trata de uma questão que envolverá sair da legislação ordinária. Uma PEC, já que o modo pelo qual as pessoas perdem, as causas de perda de mandato estão previstas na Constituição. Então, seria preciso mudar a Constituição também. Só por esse aspecto não está. Mas o convite que nós fazemos, e aproveitando que essa é a pergunta, e deixar essa provocação. A reforma política... Algumas pessoas nos perguntam, isso é uma reforma eleitoral ou uma reforma política? E a resposta é os dois. É uma reforma eleitoral que inicia a reforma política. A reforma política é muito mais ampla do que isso, nós sabemos. Temos que ver muito mais coisas. Mas ela tem que ter um ponto de partida, porque é impossível nós fazermos tudo ao mesmo tempo. então é uma reforma eleitoral que inicia a reforma política. E o convite que nós fazemos é esse. Nós aprendemos muito com a lei da ficha limpa. Nós conseguimos emplacar uma lei que um deputado disse que era mais fácil um boi voar do que essa lei ser aprovada no Congresso. Só que agora nós aprendemos a fazer bois voarem. Essa que é a questão. E nós vamos fazer agora uma manada voar, porque para aprovar essa lei vai ser muito mais difícil, nós vamos precisar muito mais das pessoas, dos brasileiros e das brasileiras do que precisamos para a ficha limpa. Agora, depois que nós fizermos a reforma política que o Congresso há 15 anos tenta e não consegue fazer, aí sai de baixo, porque nós vamos poder emplacar muitas outras coisas, inclusive mudanças importantes como essa, como é o Recall. Que nos aguardem. Estamos chegando no fim da nossa transmissão, uma hora no YouTube ao vivo. Gostaria de agradecer a audiência, gostaria de agradecer a presença das pessoas que vieram até aqui e convidar a todos a assinar o projeto de lei de iniciativa popular, tanto o formulário físico que pode ser encontrado no site e em diversas organizações da sociedade civil. O site é www.eleiçõeslimpas.org.br. E gostaria de pedir, além da assinatura no projeto, que vocês divulguem entre seus amigos e aumente essa discussão. Nós temos um prazo curto. Para valer para 2014, nós precisamos protocolar esse projeto dia 4 de agosto. Nós contamos com um milhão e meio de assinaturas para tanto. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.